Bom, pessoal, esse é o 12.23, o último patch do ano. Então, foi um ano que passou muito rápido, na minha opinião, de muitas alegrias, muitas tristezas, conquistas, decepções, mas, sem sombra de dúvidas, foi um ano. E esse é o último patch do ano, sim, a Archela normalmente solta um 12.23 B no meio e no começo do ano que vem, no meio de dezembro, no meio final, no começo do ano que vem, porque é a férias geral da Riot. Então, a galera vai só ter uma noção e depois voltar. Esse é um patch super recheado, é um patch gigantesco, e a gente vai dissecar ele todo, mas eu já vou adiantando que a parte que fala de Aran, eu vou fazer um separado, de mais pra frente, bonitinho sobre ele, pra vocês entenderem, porque hoje a gente vai falar de patch notes, do LoL, e amanhã a gente vai falar sobre as mudanças nas filas ranqueadas que aconteceram, tá? Amanhã no lançamento desse vídeo. Então, vamos pular isso aqui por enquanto, os ajustes do Aran, e começar com o ajuste que ele esmaga músico. Uma coisa interessante desse patch notes, é que ele me mostrou que quando você clica nas coisas, você é direcionado pra um site, de informações do jogo, que eu nem sabia que tinha isso, ó. Dá pra você clicar nas coisas da patch notes, dá pra você clicar nos campeões da patch notes, eu só não cliquei, sabia não. Vivendo e aprendendo. Só isso do BR, não deu pra clicar aí no DNA, aqui a Riot claramente, né, errou, né, a gente colocou a imagem pra frente, mas tá tudo bem, isso aqui é o esmaga músico, que é o smite verde, que inclusive foi tema, né, do que a gente conversou ontem sobre tenacidade. A gente falou sobre tenacidade, falou sobre o grupo da tenacidade, que era o grupo A, que era o do esmaga músico, né, se você não viu o vídeo sobre tenacidade, eu vou colocar no final desse vídeo, pode deixar que você vê depois, é bem interessante, vamos fazer umas contas, que é um dos quadros do canal, e claramente se estava sendo, provavelmente, o smite mais desbalanceado. Não quer dizer que você vai pegar esse smite sempre, mesmo antes, né, mas dentre os smites, ele era o mais legal, por quê? Porque ele destacava muito fácil tenacidade, e o buff dele era um shield que era interessante, era um shield que trazia, tanto a proteção dele, como também a tenacidade. O escudo agora, ele vai durar, na verdade, o efeito bônus, né, da tenacidade vai durar um segundo e meio a menos, e a tenacidade, ela não vai ser mais do grupo de itens, e sim, do grupo de campeões. O que significa você ser do grupo de campeões? Significa que você está no grupo C, provavelmente, que é no grupo onde tem, tipo, a coragem do Garen e o... Brittle, que é o enfraquecido aí do Orn. Então, significa que ela não adiciona mais, ela não funciona de forma aditiva, com passos de mercúrio e manopla, entre aspas, com anatema. Isso é um nerf bem grande no item verde da jungle, mas não deixa de ser um item melhor, por exemplo, do que o vermelho, mas agora pau a pau com o azul. O vermelho é o pior dos smites, com certeza. Pessoal que veio do Nick Link, muito obrigado. O Nick Link, inclusive, está mais do que convidado para fazer um raio-x do Jax. Se quiser esperar o rework, a gente faz, mas ele, com certeza, é a pessoa que eu quero conversar sobre o Jax. Mas, enfim, muito obrigado aí pelo gank, esse vídeo está sendo gravado ao vivo numa live lá da Roxinho. Então, continua sendo um item muito bom, provavelmente é um item que vai continuar a meta, não só em tanques, mas em lutadores e em campeões no geral. Mas, agora ele vai estacar menos tenacidade, porque ele vai ser do grupo C, e não do grupo A. Veja o vídeo que você vai entender sobre tenacidade. E o buff de duração de tenacidade vai durar a metade do tempo, o que é realmente muito importante, porque esse buff durava, assim que você tomava o primeiro hit na fight, ele durava ainda 3 segundos, que era bastante na luta. Ainda continua um ótimo smite, só um pouco mais fraco. Agora vem o bicho papão do 12.22. Eu vou falar para vocês que o 12.22 vai ser o pet lembrado aí pela Hydra. A Hydra era, de longe, o item mais forte do jogo. E ainda não virou o pet aqui quando eu estou fazendo esse vídeo, então a gente vai ter uma noção do que aconteceu. E vocês podem ver aqui, na cara de vocês, qual que é o problema da Hydra. O problema é que ela tem duas partes, na realidade. Eu fiz uns shorts também sobre isso aqui no canal. Você falou, mas quanto que é o outro? Você tem que dar uma olhada, se inscreve aí que está valendo a pena. Os status da Hydra todos são muito bons. Ela dá tudo o que a maior parte dos campeões que de dano físico querem, que é vampirismo universal, então ótimo. Dano de ataque, aceleração de habilidade, um clear wave barra punch de wave e mais dano de ataque e mais Omni Vamp se você estacar. Para vocês terem uma ideia do valor da Hydra Raivosa, quando você compra a Hydra Raivosa, só comprou, ela já tem 93% de valor. Ela estacada full é 118. Só que esse 118, ele não está levando em consideração a fenda, que é o cleave, que é a passiva dela. Então, esse é um item que ele tem muito custo-benefício. E, óbvio, é um item que você pode rushar, o que faz ele ser ainda mais perigoso. Praticamente quase qualquer campeão AD do jogo, inclusive alguns AD carries, estavam rushando o Hydra nesse patch. Então estava muito forte. A Riot com certeza vai matar o item, né? Não, não vai. Então, o que eles falam? Que ele é muito eficiente pelo custo, eles vão preservar ele como item de nicho para rush de AD, mas estão nerfando um pouco de away, tirando o Omnivamp. Então vamos ver o que eles tiraram do item. Antes, o AOE, o dano em área de efeito da Hydra, era 60% de dano do AD para campeões corpo a corpo, 30% para Raged. Passou para 50 e 25. Gente, isso aqui é irrisório. Tipo assim, eu entendo o que eles estão querendo fazer, se perder 10% do cleave é importante, mas, sinceramente, se ele tivesse nerfado para 40, ainda ia ser forte. Se ele tivesse nerfado para 30, talvez ainda fosse forte. É muito forte você poder clivar, você poder transformar em dano em área qualquer uma das suas habilidades. Eu acho isso ridículo, porque tudo bem se fosse só auto-ataques, né? Mas é auto-ataques e dano de habilidade de habilidades. Eu acho que essa parte aqui, de ser o dano de habilidade de habilidades, é o que faz a Hydra ser tão forte. Porque faz ela sinergizar muito bem com campeões como Fiora, Irelia, Recarim e todos os outros. Se fosse só auto-ataque, que nem já foi, ela seria um pouco menos abusiva. Então, esses 10% aqui e 5% para a range praticamente não vão ser sentidos. E o omnivamp que você ganhou nos stacks, antes era um total de 4%, agora foi removido. Rapaziada, isso aqui não é nada, porque o que acontece? Se vocês olharem aqui, é como se você tirasse 150% do valor do item. O que realmente pega é o AD. Então, tirar o omnivamp que você estaca não muda o fato de você ter 9% passivo. Lógico, alguns casos extremos vão sofrer um pouquinho por causa disso aqui, mas a Hydra continua um item sensacional. Ela continua um dos itens mais fortes do jogo e provavelmente a gente vai ter mais hotfix e nerfs mais para frente. Muda alguma coisa na prática no jogo? Acredito que não, acho que os campeões que estão fazendo e ou rushando a Hydra vão continuar fazendo o mesmo. Talvez mude o caso de campeões que, por exemplo, um Silas que está vendo gente fazendo Silas de Hydra, eu acho que não vai pegar tão bem não, porque você vai ter menos do vampirismo e menos do splash, mas ainda assim você vai poder continuar fazendo em praticamente qualquer campeão. É muito diferente do caso da capa de fogo solar. A capa de fogo solar teve aí o seu custo combinado reduzido em 100, custo total reduzido em 100 e vida aumentada em 100. No papel, se você ler isso aqui, você vai achar, né? que está super legal, super forte, a Sunfire nova, a capa de fogo solar nova. Mas quando você vê o que a capa de fogo solar tem de custo, você percebe que ela é um item pouquíssimo eficiente. Olha que completo contraste com a Hydra. No caso dela, é meio que você perde gold se você comprar. Como assim, Diogo? porque você gasta 2.700 agora, porque era antes 2.800, né? Agora você gasta 2.700 e você ganha apenas 2.066 em status. Ou seja, você já perde gold só de comprar. Como que você recupera esse gold? Teoricamente, com a passiva do item que é o Imolar. Mas tem um detalhe, muito mais eficiente do que a capa de fogo é a Brasa de Bami. A Brasa de Bami é 80% eficiente e já tem o Imolar. Então, por isso que vocês vão ver e já estavam vendo e vão ver que tem muito tanque que está fazendo a capa de fogo solar depois, mas está ruxando a Brasa de Bami. Fazendo, por exemplo, Brasa de Bami e Jack Shaw, Brasa de Bami e Coração de Aço. Já estavam fazendo isso. E, na realidade, essas mudanças na capa de fogo elas não mudam o fato de que vão continuar fazendo isso, segurando a Brasa. Um detalhe da Brasa de Bami também na Jungle é que se você quiser fazer a Brasa de Bami na Jungle, ela tem um a mais por isso. Porque se você prestar atenção, o Imbolar da capa de fogo solar ele tem um aumento de dano apenas em Minions de 25%. No caso da Brasa de Bami, acho que a Riot esqueceu e continuou deixando um aumento sendo tanto contra Minions e contra Monstros. Então, olha que loucura. Teoricamente, por mais que você vai aumentar, óbvio, o dano do Imbolar no campo que você evoluiu a capa, na Jungle, teoricamente, você quer manter a Brasa de Bami o máximo de tempo possível. Porque ela vai ter dano aumentado contra Monstros da Selva, enquanto a capa de fogo não tem, é só contra Minions. Uma doideira, né? A Riot tem umas loucuras. Então, assim, na prática, essa modança aqui não muda tanto por ser um item pouco eficiente e porque a maioria das pessoas provavelmente vão ficar na Brasa de Bami quando optarem por isso. Alguns casos, chave, vão fechar a Sunfire. Nesse caso, você vai ter um pouco de vantagem, mas é muito menos impactante do que parece. Sobre campeões, a gente vai ter buffs sistemáticos em alguns tanques que não foram tão bem nessa temporada, no começo de temporada. Temporada, no caso. A gente começa com o Amumu. O Amumu, ele é o campeão que está sendo buffado muito mais para a Jungle. E todos esses campeões que estão sendo buffados, geralmente, eles são campeões que são os tanques AP da Jungle, pelo que está passando aqui. Os tanques muito tancudões da Jungle ainda estão taorinha. Mas esses mais AP que tem o caso do Amumu estão sendo realmente buffados diretamente. Obviamente, se for escolher o Amumu hoje em dia, escolher entre o Amumu Support ou Jungle, todo mundo prefere ter o Amumu Jungle no seu jogo do que o Amumu... Perdão. O Amumu Support no seu jogo do que o Amumu Jungle. O que é o contrário antigamente. Por que você quer ter o Amumu Support? Porque o Amumu Support vai ter a bandagem nível 1, são duas bandagens. Ou seja, ele é muito agressivo. Ele é tipo um Nautilus mais forte nível 1 ainda. E ele possibilita a agressividade como seu AD. Na Jungle, o que o Amumu é? É um campeão muito previsível. Um campeão que tem um early duvidoso e um campeão que não agrega tanto quanto parece. Ele consegue sim ser impactante em jogo, mas outros campeões fazem uma função muito similar e às vezes melhor que a do Amumu. O Amumu já teve um momento dele na Jungle. Então hoje em dia ele não está tão bem também porque ele não se adaptou tão bem aos itens novos. Era bom para o Amumu ruxar o Imolar. Agora, a parte do Imolar da Brasa de Bami é uma build secundária, não é a build principal dos tanques. Toda vez que o Imolar está muito forte, você tem uma sinergia muito grande com o Amumu. No caso, porque o Imolar que essa pessoa não pegou, o Imolar é dano mágico e o Amumu amplifica dano mágico. Então é mais ou menos por aí. Ele é um campeão que usa e amplifica dano mágico. Então, os dados base dele aumentaram em 11 de vida. Isso aí, obviamente, é pouco por nível, mas que no final do jogo vai dar uns 100, 200 de vida, que é legalzinho. O Q dele teve o custo de mana na realidade aumentado, que é esquisitíssimo. O W dele continuou com o mesmo dano base, mas teve o seu scaling aumentado, antes ele ia de 1 até 1.6% da vida máxima do alvo, agora de 1 até 2%. Isso claramente é uma mudança focada no Amumu Jungle e não no suporte, porque o Amumu Jungle ele pode upar o W. O Amumu Support geralmente vai upar Q nessa ordem e por fim o W. Então, isso significa que mesmo para o Amumu Support para ele ter acesso a isso seria que ser muito no late game. E o Amumu Jungle poderia optar para pegar isso um pouco mais cedo. Isso é uma mudança pouco impactante nesse caso aqui. E o Shilick, que é o Edo Amumu, o Tantrum, perdeu um pouco de dano base early, mas ganhou consideravelmente scaling com 15 de dano a mais, scaling não, perdão, dando base nos últimos níveis com 15 de dano a mais no último nível. Então, isso aqui tudo é muita água, eu não acho que isso aqui muda muito a situação do Amumu, de verdade, eu acho que melhorou um pouquinho, mas, de novo, Riot querendo Amumu na Jungle, que é uma decisão no mínimo esquisita. Xogar, esse aqui é interessante, muito mais impactante em questão de mudanças, esse aqui também é um campeão que, sinceramente, eu acho que desde o do passado eu já achava Xogar meio esquisito pra bom, um campeão que era pouco aproveitado. Ele é um desses campeões que talvez por ser muito antigos e que a galera, tirando, acho que os, alguns streamers que jogam, tipo, o Kami gosta de jogar, tirando essas pessoas, não tem necessariamente essa alegria, o Kami, o Juki, essa alegria pro jogar de Xogar. Ele é um campeão bem antigo, ele tem um feeling de ser um campeão meio sluggish, sabe? Meio pesadão. Eu gosto, eu gosto de jogar. Eu já joguei umas vezes de jogar de jungle, eu acho que ele tá, como top laner, ele tem situações muito fortes pra ele. Enfim, qual é a diferença do Xogar pros outros tanques? O Xogar é um tanque que tem, não só um setup legal, mas a maioria tem, mas ele tem uma mecânica de sustain na passiva dele. E isso, querendo ou não, muda um pouco da landing phase dele, porque faz com que ele possa jogar de uma forma diferente em relação ao adversário. A passiva dele, pra quem não sabe, é que quando morre o inimigo, ele restaura HP e mana, né? O carnívoro. E isso, obviamente, é um diferencial dele, principalmente pela parte da mana. Então ela foi bufada, foi bem bufada, antes era de 3,5 até 7,75, agora é de 4,7 até 9,5. Então, assim, uma mudança considerável, aumentou bastante o quanto de sustain que ele tem na parte de mana, o que é essencial pra ele spamar mais kills, né? O W dele, também teve seu dano aumentado, ele aumentou 5, depois 10, depois 15, depois 20, depois 25, baseado no nível. É uma habilidade que o Xogar, ele quer ter, porque é uma das poucas habilidades que até hoje tem o silence, é engraçado isso, porque a Riot, ela foi tirando o silence de praticamente todos os campeões do jogo, né? Ela foi tentando afastar o silence dos campeões do jogo. Mas o Xogar ainda tem isso, por mais é lógico que seja um silenciamento que ele tem que dar, um cash time, ele tem que gritar na sua cabeça, mas mesmo assim é uma ótima habilidade. Então, é um dos poucos silenciamentos e está agora com um dano mais interessante. Lembrando que quando você upa o W, você aumenta o tempo de silenciamento da skill, então mais um incentivo para você upar o W. Por fim, a ult dele, essa aqui talvez é a maior mudança que ele recebeu, uma das maiores, uma das maiores mudanças. O ult dele agora tem um cooldown que escala com seu nível diminuindo, de 80 para 80, 70, 60. Isso aqui é super fundamental porque quanto menor o cooldown do seu R, mais você poder estacar o seu R e ameaçar o adversário. É muito engraçado porque o Shogar quando ele tem o R up ele é muito ameaçador, já que é uma habilidade que causa dano real. E ao mesmo tempo você tem que ficar fazendo um malabarismo. Será que eu uso o meu R para estacar? Será que eu guardo o meu R para finalizar o adversário e ter pressão de kill? Então, com um cooldown menor de 10 kills, principalmente a partir do nível 11, mas essencialmente no nível 16, ajuda você a tomar as decisões de esse malabarismo de uma forma mais eficiente. Então, em geral, mudanças muito boas de jogar muito melhores que a do nosso querido Amumu. Esse aqui é um dos grandes reworks do patch. Então, nesse patch a gente tem três reworks que estão colocados aí. No caso, o mini reworks, por assim dizer, o mundo, o caçadinho e a Zeri. No caso do mundo, ele vai ter mudanças drásticas. Lembrando que o mundo, nesse patch, ele estava extremamente forte. Junto com o Mordecaiser, ele era um desses tanques problemáticos para a jungle. O mundo está com 52% de taxa de vitória. E pasmem, o item que eu mais gostei nele, mais gostei, assim, de muito longe, não foi o coração de aço. Foi a virtude radiante. O que acontece na virtude radiante é que ele ganha ainda mais HP e bufa o time dele. Porque é uma utilidade que o mundo não tinha antes. Lógico, o coração de aço também é muito bom, gente, mas eu achei interessante. Foi o primeiro e único campeão que eu usei esse item e achei bem maneirinho. Achei diferenciado. Acho que ele trouxe uma utilidade extra para o mundo bufando o time dele. e tem, óbvio, uma sinergia direta com o próprio R do mundo porque o item aumenta seu HP máximo. Enfim, ele teve alguns números mudados. A resistência mágica à base dele diminuiu, o ataque speed também. E tanto o ataque damage dele e o crescimento também foi reduzido, mas para compensar a resistência mágica dele tem o crescimento aumentado. Reduzindo, diminuindo status base um pouquinho piores. A passiva dele antigamente ele perdia 7% da vida atual dele quando ele tancava uma habilidade que deve controle de grupo. Agora é 3%. E antes ele curava 8%, agora é 4%. Assim, em geral isso aqui é melhor porque normalmente você toma a primeira skill para quem não sabe como funciona a passiva do mundo. É assim, quando ele tem o canister que eles falam aqui que é a proteção dele, a primeira skill que ele toma ele perde a vida que era o 7% e ele ignora aquele controle de grupo. Se ele pegasse antigamente o canister ou coisinha se ele coletasse o vidrinho ele recuperava um pouco mais que era o 8%. Só que qual que era o problema? Ele tomava da vida atual e recuperava da vida máxima. Então, como você tomava 7% da sua vida atual e você estava full HP você praticamente tomava 7% da vida máxima na primeira. Então, isso era algo bem grande. Era um dano que você sentia. Até era um poke que você dava no mundo. Era bem comum você dar esse poke no mundo antes com uma skill de controle de grupo. 3% é muito mais manejável. Lembrando que os 4% aqui ele aumenta bastante quando ele tiver uma Vizade na recuperação. Isso aqui é um grande buff no mundo. Tem um excelente buff no mundo. Ah, mas ele cura menos. Mas não importa. O curar é o de menos. O mais importante é ele... O curar menos é o de menos. É o mais importante é ele perder menos vida. e ele tem além disso uma passiva de regen de vida e o máximo por 5 segundos. Antes era 0.8 a 1.6. Era uma progressão linear. E agora é 0.4 a 2.5%. ou seja, ele vai ter menos regen do nível 0 até o 11 e do 11 em diante ele vai ter mais regen. Então, novamente alguns status base do mundo também foram nerfados em relação ao regen dele. Cara, a gente pode esperar grandes buffs aqui para baixo porque até agora foi só nerf. Praticamente. Foi compensatório, mas foi legal esse bagulho do Kenneth, mas em geral isso aqui está mais para nerf do que buff até aqui. o quanto de vida que o Q dele custa aumentou em 10. Então, quem não sabe o mundo usa a vida dele para usar suas habilidades todas elas menos a ult. Na verdade a ult eu não sei como é a ult agora só ganha. Antigamente a ult do mundo ela também gastava da sua vida. Era meio engraçado isso, né? Agora vou até conferir porque tem coisas antigas que eu pergunto. Tem quase vezes que a ult dele só ganha. É, a ult dele só ganha não tem custo nenhum. Antigamente ele gastava da própria vida e ganhava mais vida mas isso aqui foi um bom buff deles pós, né? Então aumentou o custo do Q. O W dele que é a skill mais esquisita antes ele custava 5% da sua vida atual agora ele custa 8 ou seja, também aumentou o custo e a vida que você ganha depois de não tomar a vida curada a vida cinza depois de não tomar dano antes era 0% agora é 50% então você cura alguma coisa mesmo sem tomar dano. O quanto você guarda de vida cinza de 25% a 45% foi de 80% para 95% baseado no nível no primeiro 0.85 segundos depois 25% cara, isso aqui é muito bom por quê? Significa que se você usar o W na hora certa o W ele vira tipo o W do... do Garen que se você usar ativar na hora certa você tanca tudo então praticamente para um grande skill shot se você apertar a W na hora certa sei lá, o Veigar lutou você você apertou W você vai curar tudo e a duração diminuiu isso aqui é um buff gigantesco viu gente isso aqui tipo é um buff que eu não sei se eu consigo explicar para vocês o quanto que isso aqui é ridículo porque isso permite ao mundo jogar as metas de forma diferente no nível de jogo mais alto toda essa dinâmica essa diferençazinha conta então por exemplo ele vai poder esperar o combo do adversário ligar o W na hora certa e curar tudo porque é uma janela de menos de um segundo então isso é algo extremamente habilidoso para o mundo eu gostei bastante eu achei uma ótima ideia da Riot isso aqui é um buff muito grande para quem é bom o que é bom e recompensa a habilidade o E dele que é a maletada antes dava 15 a 35 de bônus AD mas baseado na vida perdida e agora pasmem o E dele deixa olha que loucura isso aqui é uma completa loucura o E dele ele deixa de ter um scaling baseado na vida perdida e ele literalmente escala com a vida máxima do mundo eu acho isso aqui muito esquisito a primeira vez que eu li isso eu não tinha entendido dessa forma ou foi escrito de uma maneira horrível porque do jeito que está escrito aqui e eu vou ver mais embaixo se tem mais mudanças é literalmente um valor da sua vida máxima e ponto isso é muito esquisito para um bônus AD passivo se a gente fizer aí uma conta de padaria super rápida vamos ver um mundo com 2 mil de vida 2 mil 10% é 200 metade disso vai ser 100 então ele tem uma possibilidade de independente da vida dele com 2 mil de vida ter 100 de dano base da skill o que já seria muito interessante maior do que antes imagine então com é se você for para 4 mil de vida 400 a metade vai ser 200 então ele vai ter de 200 de AD passivo pela vida dele é meio meio esquisito isso aqui né meio muito esquisito então eu não sei necessariamente se isso aqui foi uma boa ideia da Riot porque isso gera algumas situações esquisitas por exemplo lembra que eu falei que o do itemzinho lá que aumentava a vida máxima a virtude radiante ou o próprio coração de aço antes ele não mudaria o dano que você ganharia aqui né agora ele vai te dar um dano direto você vai ganhar muito da sua vida máxima não é da vida adicional então pode preparar para ver o mundo aí de coração de aço principalmente mas também do dia adiante te dando uma porretada de sei lá infinitos de vida porque quanto mais HP ele vai bater muito o que é legal porque a gente chama isso de double dip no LOL que é quando a pessoa ou champion o campeão ele aproveita o status duplamente então ele se torna mais tanque com HP mas também causa mais dano então a pessoa já fez a conta ali 5k de vida você vai ganhar 225 de dano ele pode meter uma titânica para ter um triple dip mas vamos ver o restante da habilidade em compensação ela custa um pouco mais de vida agora aumentou de 10 o custo e o cooldown ficou praticamente igual só aumentou um pouquinho o early o dano bônus para a monstra diminuiu um pouquinho mas isso aqui é um gigantesco de um senhor buff ele ganhou muito dano em compensação o R do mundo não dá um da mais um dano um AD um AD a mais a vida perdida que ele ganha como vida máxima era de 8 a 15 agora é 15 a 25% o que é sensacional porque querendo ou não se ele ganha mais vida máxima ele aumenta o dano do E então olha só olha só olha só muito melhor então ele foi totalmente buffado a ult dele foi completamente buffada só nesse bagulho de vida máxima porque ele não sabia o mundo ganha vida máxima quando ele ulta então ele se torna ele ganha dano ele perdeu o dano AD mas ele ganha dano aqui então foi compensado e no rank 3 os efeitos do R do mundo são aumentados por um adicional de 5% por campeão inimigo isso aqui é muito 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 legal significa que no último rank da habilidade o mundo ele meio que disponibiliza uma cura extra sempre você vai ter pelo menos um campeão próximo mas significa que se ele tiver 5 campeões próximos ele vai curar 25% a mais o que é ridículo então aquela fantasia de você sair ao mundo e se jogar no meio dos 5 e tankar o late game no nível 3 da spell é muito real gostei muito pra mim esse é o tipo de rework que todo campeão do LoL poderia tomar é um rework inteligente claramente testado e que vai melhorar a condição do campeão lógico que como eu falei o mundo ele já está muito forte na jungle isso aqui melhora muito o mundo lane top porque ele tem uma utilidade a mais melhora o mundo suporte com cena e melhora o mundo jungle também acho que todos os mundos ganham isso aqui todo mundo ganha isso aqui o que segura um pouco o mundo nesse meta é que existem vários itens e situações contra tank que estão segurando o meta em geral mas com toda certeza é um excelente buffer aí no Dr. Mundo principalmente qualidade de vida e pra quem gosta de jogar como campeão parabéns do mesmo jeito que a gente elogia a gente xinga o caçante eu vou ler pra vocês parece mentira isso aqui mas beleza caçante está um pouco fraco nos brackets medianos então nós estamos dando ele algumas melhoras de qualidade de vida que vão ajudar ele a performar melhor na mão dos jogadores medianos sem punir ele e deixar ele fora da linha em jogo elite o caçante foi lançado alguns pads atrás e ele já tem uma média de 48% de vitória no top rapaziada o caçante é completamente muito desbalanceadamente forte tudo bem o champion early game ele não talvez não te ofereça uma ameaça gigantesca mas conforme o tempo do jogo vai passando ele vai ficando cada vez mais imorrível e ele tem um dano absurdo é um campeão muito mais forte do que eu e de novo se vocês viram um caçante treinando na sua fila talvez você ache ele fraco mas eu comecei a ver caçantes muito mais fortes eu já tomei altplay para caçante é um campeão muito mais forte do que parece acredita em mim se o caçante ele fosse do jeito que ele estava competitivo ele conseguiria um pique prioritário 100% talvez não fosse tanto talvez por causa da fiora mas em geral posso garantir para vocês que esse campeão está muito forte regeneração de vida base aumentou em 1 o que é ótimo e o crescimento de vida aumentou em 4 o que é praticamente irrelevante agora vem a mudança o E dele o E dele agora vai parcialmente resetar os auto-ataques na base e forma do caçante e vai ser um full reset de auto-ataque quando ele estiver na forma do R dele ajustado o E então o caçante ah tá se o caçante estiver muito próximo de uma parede ele vai passar para o outro lado ok então são buffs entre aspas pequenos porque ele ganhou uma capacidade melhor de passar a parede e ele principalmente ganhou esse reset de auto-ataque que é muito bom por quê? porque as habilidades do caçante marcam o All e deixam ele com essa passiva então ele poder resetar no E vai fazer os combos ficarem mais fluidos e obviamente uma geração de base de vida no caso dele é muito importante é não é o fim do mundo não foi um buff gigantesco no caçante mas o campeão já estava forte então perigoso ele não é forte ele só não morre é mas isso não borria quando o campeão tem dano base na vida máxima do adversário já os vicente para ele fazer acontecer o segundo rework desse patch é o do caçadinho um rework bem menor a gente está esperando um rework maior mais para frente então vamos lá mas esse aqui é um rework muito considerável lembrando que o caçadinho ele foi um campeão que foi diretamente impactado pela pré-temporada não necessariamente foi impactado na intenção de taxa de vitória isso que é o interessante se você for olhar a taxa de vitória do caçadinho na realidade ela ficou bem parecida com o que estava antes na pré-temporada foi lançada aqui no 12.22 e na verdade ela caiu um pouco e o play ratio aumentou o ban ratio aumentou o que acontece com o caçadinho na verdade o caçadinho ele está sofrendo do famoso gente que não jogava está jogando principalmente por causa do bastão das eras que aparentemente é um item core para o caçadinho estou vendo ainda muito o caçadinho fazendo coroa estou vendo o caçadinho fazendo outras coisas sim megatron muito obrigado pelo seu sub que está eternizado no vídeo o caçadinho continua fazendo outros itens mas pelo que parece o bastão das eras é o melhor item porque acelera o caçadinho em chegar no 16D olha um desses campeões que é impactado diretamente pelo novo rua mas ainda assim eu achei que o caçadinho ele mais ganhou do que a perdão para a temporada eu tenho visto muito mais caçadinho isso com certeza então as mudanças vão ajudar ainda mais ele como assim primeiro o que é dele agora vai escalar um pouco menos com AP mas vai ter um dano base maior no caso 20 a cada nível isso é um buff gigantesco no caçadinho não só porque permite que ele troque muito mais mas principalmente que ele consiga farmar com o que que meio que o jogo do caçadinho é começo do jogo você fica esquisito depois você ganha o jogo sozinho então ótimo outra coisa também é que o escudo dele agora não é mais você não ganha o escudo quando o projétil sai da mão do caçadinho e sim quando você caça a habilidade isso aqui é excelente porque se o cara estiver próximo de você ou se você tiver que reagir a uma skill habilidade do adversário com o que você vai conseguir rapidamente o que é dele então isso é uma excelente mudança de qualidade de vida se parece que já estava um buff legal mas eles continuaram o E dele antes tinha 5 segundos de cooldown foi pra 21 a 13 segundos de cooldown nossa Joko mataram o campeão calma não tem mais a limitação de que o E dele precisa né de casts de habilidades pra funcionar pra quem não sabe o E do caçadinho você não conseguia usar ele de cara você tinha que ver ou você mesmo castar os seus aliados uma série de habilidades pra ele poder habilitar o E pra você usar isso era bom em certas situações porque numa situação idealíssima o E dele tinha 5 segundos de cooldown menos porque você tomava o CDR então você ficava castando o E sem parar isso é um nerf sim mas tem a segunda parte que todas as habilidades dos aliados inimigos reduzem o cooldown do caçadinho do E em 1 segundo vamos lá vamos tentar entender tudo o que está acontecendo aqui primeiro que o fato do cooldown do E do caçadinho ser tão alto é algo que teoricamente faz o CDR ser ainda melhor nele porque o tempo de recarga não afetava tanto os 5 segundos por exemplo você pega 20% de tempo de recarga no caso 5 segundos é 1 segundo mas 20% de 2.1 vão ser aí 4 segundos que é bem mais relevante então o tempo de recarga é muito mais interessante com o E segundo que esse novo E que não tem necessariamente um gate de habilidade ele é muito mais interessante em fight no lead game quando esse E estiver no último nível dele nível 13 e ele puder ser reduzido pelos castes das pessoas ao lado ele vai praticamente ficar igual ou melhor do que o antigo mas em geral isso aqui é bom em que tipo de situação jogo simplesmente na situação onde o caçadinho ele está ou na landing phase sem nenhum campeão do outro lado porque ele pode usar o E para puxar e fazer acontecer numa side ou quando ele está correndo de alguém porque tem muita situação que ele está correndo do cara e ninguém caça nada então eventualmente ele vai voltar o E dele e poder caitar se necessariamente no 1v1 2v2 lugares onde vão ter menos castes de skill onde ele antes ficava sem o E isso é um buff bem bom o tritório do caçadinho vai subir com certeza e vai subir cada vez mais porque menos pessoas vão jogar com ele assim que a pré-temporada for acalmando e todo mundo entender que o bastão das eras é bom mas não é oh meu Deus Caim principalmente focado no Caim no Caim em geral mas principalmente focado no Caim assassino que é o Caim azul então obviamente durabilidade e pré-temporada ajudaram muito o Caim vermelho e o Caim assassino ficou um pouco para trás ainda acho que ele estava bem decente mas ficou mesmo a grande questão do Caim todo mundo sabe disso é que começou a aparecer aquela build que ainda existe que é a purple build as purple builds na real que serão builds onde por exemplo o Caim vermelho a original o Caim azul fazia a build do vermelho o Caim azul tanque que abusava da passiva e principalmente óbvio de como o modernário funcionava no começo fazia com que você ganhava muito AD passiva até eles derfarem um bilhão de vezes mas também tinha o contrário que era o Caim vermelho assassino então o pessoal fica brincando com as builds e no final disso aí atualmente o Caim vermelho ficou melhor do que o azul teve muito momento que o azul foi melhor que o vermelho no meta atual tem jogo para os dois mas o vermelho tem mais jogo então o que eles fizeram melhoraram a passiva do azul de 8 a 80% de dano para 3 a 40 que nem eu falei isso aqui é bom muito bom é um aumento de 5% até 10% de dano mas ainda assim não é uma situação muito boa para você jogar de Caim evidentemente mas fazer o que né a cura dele entrando em terreno antes era 90 a 130 agora é 90 a 130 mas escala com mais 10% do COD isso aqui é para qualquer Caim se joga o azul de vermelho bons buffs Caim vermelho continua forte Caim azul melhora um pouco mas assim não acho que isso vai dar muita diferença em quem você matava ou não por mais que seja um dano substancial teve uma melhora na tarde de vitória do Caim mas cara se eu referir o vermelho é uma parte dos jogos do mesmo jeito a não ser que você seja alguém que quer jogar de Caim azul diferente da Lilia que aproveitou muito a pré-temporada diferente do Caim azul e a Lilia ela se tornou rapidamente um campeão muito forte e a mudança dela é extremamente polêmica porque primeiro o Kia dela teve o dano dele diminuído em até 15 no último nível mas aumentado em 5 no primeiro para não evitar tanto o Klia mas o dano realmente relevante dela que é o dano nas bordas também foi aumentado em 5 no começo do jogo mas foi reduzido até 15 depois para ser super sincero eu achei que a Lilia tomou um nerf maior porque o campeão ele tem um potencial absurdo de se tornar uma das grandes forças da pré-temporada e da próxima temporada principalmente então é um nerf que foi substancial porque querendo ou não ela está dando esse dano em área mas como eles mantiveram e na verdade melhoraram um pouco o Klia dela no começo acaba sendo algo positivo no meio dessa loucura em geral um nerf mas a Lilia continua muito forte pela boa sinergia que ela tem com o merda da pré-temporada e com os itens da pré-temporada como principalmente o abraço demoníaco que ela foi bufada e o conquistador além do smite azul Malphite é mais um dos tanks que recebe buff aqui no patch no caso dele ele teve o dano base do E dele aumentado de 10 a 30 o que é muito substancial e o scaling de armadura dele aumentado em 10% o custo de mana também foi diminuído para 10 em todos os ranks isso aqui é um incentivo para o Malphite opar o E e não só QW, WQ provavelmente a maior parte das builds agora vai ter o E também porque é um aumento substancial no dano o E é muito decisivo em algumas matchups e é uma das que tem uma utilidade por reduzir a velocidade de ataque do adversário mas isso aqui não é o fim do mundo não é oh meu Deus é um buff que ajuda os dois Malphites tanto o Malphite Apego quanto o Malphite Tank mas é excepcionalmente bom para o Malphite Tank só porque também aumentou o scaling com a armadura mas porque ele está aumentando muito o dano base de um campeão que não faz nem tanta mana quanto o AP muito menos não vai fazer tanto o AP quanto o AP não acho que isso aqui é fim do mundo acho que o Malphite assim como o Chogar é um campeão que já tinha espaço no meta passado e continua com espaço nesse só que é um espaço mais limitado que o Chogar momento água se hidrate aí também hoje gravamos o melhor de 3 antes estou gravando isso aqui na madrugada de terça então foi pesado hoje o dia bom no caso do Mokai como a gente falou é outro dos tanques que gostava de ter o Imolar cedo no caso do buff dele foi bem mais tímido ele teve um buff aqui na cura dele que agora escala mais com a vida dele curta passiva o que não ajuda tanto o campeão que é tão forte no começo do jogo e o dano base dele era de 75 245 do Q agora é 70 270 o scaling é o mesmo e o custo de mana na verdade o bônus dano no imunso quer dizer aumentou isso aqui me cheira muito ao Mokai Jungle ainda continuar muito decente o Mokai Jungle ele tem algumas coisas a favor dele como a vida de abraço demoníaco e as mudas que são extremamente fortes no competitivo mas o Mokai Suporte acho que fica devendo um pouco ele não fica tão potente quanto era antes mas o Mokai Jungle certamente fica bem mais interessante competitivamente que isso aqui e solo kill vai funcionar porque as pessoas tomam todos os ganks talvez o maior nerf do patch acho que é o maior nerf do patch é o do Mordekaiser gente o Mordekaiser ele tava simplesmente uma máquina de combate aqui no top tava bom 51% de taxa de vitória mas na Jungle ele tinha mais de 54% de taxa de vitória isso aqui é um completo absurdo fazer com que ele fosse sem sombra de dúvidas o campeão no caso da Jungle com maior taxa de vitória do jogo então ele tava com uma taxa de vitória gigantesca era um absurdo jogar contra o Malfight era um Malfight então o Mordekaiser era muito difícil por que o Mordekaiser tinha tanta taxa de vitória porque o simplesmente a passiva dele tava com 180 de cap em monstro e tava aplicando loucamente então obviamente que eles foram lá e cortaram um pouco disso gente, olha que loucura a passiva do Mordekaiser tava dando 180 de dano cap agora o cap nível 1 é 28 e o cap nível 18 é 174 ou seja nem se ele opar pro 18 que é uma coisa que nem chega nos jogos ele vai ter tanto dano contra monstro como ele tinha antes isso aqui fazia ele trivializar a Jungle a Jungle era muito rápida e ele fazia o objetivo neutro muito rápido enfim então isso aqui mata o Mordekaiser Jungle matar não mata mas nossa engordou viu tô brincando mas no caso do Mordekaiser ele vai se tornar um pick que é muito mais de nicho e não um pick específico da Jungle ele vai ser um pick com 40 e poucos de terça de vitória porque isso aqui vai reduzir muito o clear dele e também o proc passivo no monstro ele só vai pegar no monstro grande ou seja você não vai chegar no campo e usar duas skills e já acontecer porque antes meio que se você desse as skills em monstros pequenos você também procava então tem que ser só no monstro grande isso é o de menos o que mais pega é o cap de dano hippie Mordekaiser durma bem doce príncipe que acabou de entrar em manutenção servidor a ranked então nunca mais você vai ter essa potência na diângua quer dizer nunca mais é longo mas não vai ser tão forte né shivana mudou outras forças aí da pré-temporada tanto shivana quanto o Mordekaiser eu não falei isso mas esses campeões que não gostavam de capa de fogo mas que preferiam o abraço demoníaco e itens AP se deram muito bem na pré-temporada então o caso do Mordekaiser que tem muitas builds e builds fortes no caso da shivana que tinha essa possibilidade de buildar o que ela quisesse e continua tendo pode fazer AP AD tanque o que for então ela teve um nerf de perder meio por cento do dano de vida máxima do alvo não é dela sendo bem sincero isso aqui não muda tanto assim porque é sobre o auto-ataque dela shivana pra mim é um campeão overturning atualmente ela é um dos campeões que as pessoas menos estão usando e que mais tem potencial de responder aos jogos com builds diferentes e de fazer acontecer a shivana vai sofrer provavelmente a maldição de assim que o rework dela for realmente revelado a gente sabe que o rework da shivana e do scania estão prometidos para 2023 grandes reworks de tudo assim que for revelado ela vai ficar muito forte competitivamente assim como o scar porque essa é a maldição de quem toma rework eu já acho que a shivana está forte acho que essa mudança aqui não muda tanta coisa assim menos um pouco do clear dela na jungle e um pouco da capacidade de duelo mas sendo sincero o resto do kit carrega o campeão principalmente depois do primeiro clear o sion era outro campeão que gostava muito da capa de fogo teve sua mana aumentada em 70 e o crescimento de mana aumentado em 10 o decimar aumentou o cooldown aumentou o dano em 10 em todos os níveis como eu tinha falado lá no mudança caminho nesse caso aqui isso é muito bom para o shogar para o shogar para o sion porque assim como o shogar ele tem mais mana ele pode formar mais skills ele pode dar mais decimares na vida na lane então ele consegue puxar melhor trocar melhor parece que é pouco mas nesse caso aqui a cada recall que ele dá principalmente ele vai ter tp provavelmente ele ganha essa mana de volta ele ganha mais um decimaro e consegue aplicar mais pressão na lane eu não acho que o sion era um campeão que também estava decente mas ele fica ainda melhor com isso aqui fica bem mais interessante do que ele era antes porque é um buff que parece pequeno mas que é bem relevante bom o sion é um campeão esquisito eu tenho que mostrar a taxa de vitória para vocês eu falo esquisito porque a taxa de vitória dela está nada mais nada menos que 51% após o rework e 51% é uma taxa de vitória substancial significa que tem algo muito bom acontecendo com ela e ela é um campeão que melhora muito conforme a habilidade do adversário do adversário do jogador atualmente não estou com sono mas a gente vai chegar lá porque ela vai ser mais forte quanto melhor você farmar e ela vai ser mais forte quanto melhor você trocar com o adversário então eu vejo que o nível geral dela ainda já está alto com 51% de vitória mas ela vai ser um campeão muito competitivo vai ser usada nos níveis mais altos de como é que eu vou dizer de de elo porque ela tem um potencial ela fala potencial ilimitado ela tem um potencial ilimitado e esse rework como se eu for muito bem estendido é diferente quando eu joguei eu joguei de síndrome como ad apc eu achei diferente não achei necessariamente melhor mas isso porque eu não estava acostumado com as habilidades achei o w mais lento o q diferente o e diferente mas eu vi o potencial então o que ela vai receber alguns nerfs primeiro o w dela o bonus image foi de 15% para 12% mas escala mais com o seu ap escala então com 0.5% a mais o seu ap ou seja provavelmente ela vai ter um ponto no começo do mid game que ela vai estar mais fraca e depois no meio do mid game final do mid game late game ela vai estar mais forte porque ela vai escalar mais lembrando que ela escala também com a passiva dela quando ela pega o máximo de de fragmentos ela vai ganhar um mini rabadão então vai ajudar mais ainda aqui porque o scaling melhorou o e dela foi um cooldown de 15 segundos para 17 e o dano mágico manteve o mesmo só escala menos com o ap e um bug onde o pigredar o Q podia resetar o cooldown dele assim são mudanças bem pequenas para a cindra de verdade ela continua muito muito forte acho que a duela do corela duela ali é a mais relevante então as vezes a gente vai ver um pouco mais de jogo competitivo dela aqui pra frente o tk foi ah tem mais um rework tem o rework do tk eu tinha esquecido eu falei que são 3 rework contei o caçadinho mas tem 4 tem o tk pet grande o tk recebeu o rework dele onde ele vai se beneficiar mais com o ap assim gente já vou adiantar pra vocês que um tk full ap eu acho improvável um tk com gotas de ap que nem panetone panetone com gotas de chocolate nessa época do ano panetone com gotas de ap com talvez no caso um bastão das eras se bem que ele pode fazer um coração um coração de aço mas sei lá um bastão das eras um braço demoníaco talvez seja interessante pra ele porque agora ele vai ter coeficiente de ap a mais por exemplo na passiva dele ele não tinha um coeficiente de ap passiva dele que é é aquele bônus tanto para fazer autoataques como não sei o que que continua tudo igual só que agora escala também 2% de ap por 100 de bônus de vida ou seja você vai ter pra cada 100 de bônus de vida que você tiver você vai ganhar um scaling maior de ap o que é legal porque significa que você pode comprar pouco ap e comprar muito hp e consegue ainda assim aproveitar o ap e quanto mais hp você tiver mais a passiva escala com o ap então sei lá você comprou só o abraço demoníaco mas quanto mais você vai comprando hp mais você vai rendendo aquele ap do abraço demoníaco legal boa mudança o que dele dando base igual só que aumentou 10% do scaling de ap a cura dele própria também aumentou mais conforme a vida perdida dele o w dele aumentou pra 125 pra 150% do ap isso é uma das skills ridiculamente altas de dano de ap assim um pouquíssimo ap você rende muito a skill é lógico você tem que acertar é do centro do ap total sim então é bem forte o é dele a vida cinza na verdade foi bufada o dano que ele segura e é a conversão né também foi bufada nos early levels então ele só ganhou mais resistência nada com ap nesse caso aqui e o r dele esse sim agora tem um skilling que antes era de 5% vai pra 7% de ap e ele não dura mais 2.5 segundos depois que o devora acaba decai por 50% de vida por 0.25 segundos depois que o devora acabar até ele terminar isso aqui é muito melhor porque antes você pedia fazer um shoot gigante pro TK em 2 segundos e meio ele acabava agora ele vai durar enquanto tiver HP pra feedar ele né eu vou quase acabando Trandall Trandall tá muito forte por causa do meta tá gente é um meta de tanque e é um meta de muito scaling de HP então toda vez que acontecer isso o Trandall vai aparecer é bom que ele esteja lá porque ele vai responder muita coisa mas também não é bom que ele esteja estourando eu acho que parte do Trandall tá tão forte era também por causa da Hydra Raivosa que foi um pouco nervada aqui mas continua muito forte então ele perdeu um pouco de attack speed e perdeu 5% 2.5% na verdade ele perdeu nada 2.5% e 5% do quanto de vida que ele vai roubar máxima do adversário no R dele sendo super sincero isso aqui é pouquíssimo nerf o Trandall tá sendo nerfado de forma consequente toda vez que tem um meta tanque tanto meta tanque há algum tempo mas ele continua muito bom acho que o Trandall ele encaixa nesse meta na maior parte dos jogos é engraçado né praticamente nenhum jogo você vai olhar e falar nossa nessa temporada não tem um tanque um bruiser pro Trandall voltar a maioria tem pelo menos um às vezes não tem mas é raro solo kill né então continua sendo uma ótima resposta e tendo como sua função o que ele deve ser que é um pick de counter pick não um blind a Yumi está com um rework totalmente programado então a gente já teve a Red já falou isso até é um vídeo separado mas existe um rework totalmente preparado pra Yumi que vai sair em breve mas por enquanto o que a gente vai ter é nerf pro campeão não dominar o competidor e nerfs pesados o cooldown dela foi da passiva que é o shieldzinho e a mana que ela pega extra de volta né de 14 a 6 segundos pra 18 a 6 ou seja a fase de rotas dela foi muito impactada isso é 4 segundos de uptime é muita coisa gente é um absurdo porque você deixa de poder exercer pressão na lenda e de poder defender tanto porque ela passava o shield pro AD dela né esse aqui é um grande nerf e também o R dela que tinha uma duração de 1.35 foi pra 1.25 o enraizamento do R dela quando pegava 3 né do R cara isso aqui é um nerf muito grande porque conta na cidade isso aqui vai reduzir pra menos de 1 segundo fácil você não vai praticamente travar o cara por nenhum tempo então isso aqui é um um nerf poderosíssimo acho que a Yumi realmente do jeito que tá é um campeão que não adianta já fizemos canal aqui sobre quanto que esse campeão é quebrado desbalanceado Zek também é um campeão que perdeu no imolar eu acho que ele foi o que menos perdeu talvez as pessoas tão jogando mal de Zek pra trás de vitória tá baixa que eu achava o Zek um vencedor nessa pré-temporada acho que ele ficou melhor ele agora se cura mais mais vida né por quando ele pega a vida dele ele curava 4 a 6 e 25% agora é 4 a 7 então early game é a mesma coisa mas assim que ele pega nível 6 11 e 16 ele cura muito mais na passiva dele isso aqui é relevante porque ele cura várias vezes o Q dele teve seu cooldown reduzido em 1 segundo em todos os níveis e o dano base não aumentado mas o scaling aumentado pra mais 1,5% da vida máxima do Zek rapaziada o que muda isso aqui antigamente a gente upava muitas vezes WQ depois do E tipo E WQ agora com esse cooldown reduzido aqui com esse dano aumentado no scaling praticamente você vai querer fazer acontecer com o Zek e o Pando EQ eu não vejo por que não para EQ vocês vão ver muito mais isso do que o W acho que não justifica o W nem contra muito tanque acho que só o EQ seja feliz pra você ter mais controle de grupo na fight bem mais relevante gostei bastante o último rework a gente tem é o da Zeri resumindo aqui a Zeri vai ganhar um pouco de move speed um pouco de dano base um pouco de status base em geral HP armadura velocidade de ataque mas ela vai perder algumas coisas em troca então ela praticamente só ganhou status base o que ela vai perder em troca primeiro a passiva dela o outro ataque carregado dela que antes era 90 a 200 agora também a 90 a 200 mas ele vai escalar mais com AP isso aqui não mudou muita coisa mas o shield dela antes ela ganhava 10% de uma velocidade de movimento multiplicativa agora ela ganha só 10% ou seja faz com que o shield dela estaque pior com outras velocidades de movimento Yumi Lulu então isso aqui é um NEP bem considerável porque ela não vai ficar tão rápida como ela era antes e a duração da movement speed dela foi de 3 segundos pra 2 segundos então os casos de Yumi com o encantador que bufava a velocidade dela são menos abusivos boa mudança Red o Q dela perdeu 75 de range o que é ótimo porque continua sendo uma skill com um range completamente absurdo lembrando que o range dela é contado de uma forma diferente de auto ataque você não conta 750 para o auto ataque porque é uma skill então não é tanto assim agora eu acredito que o range dela está comparado com o da Caitlyn o que já é ridículo mas está ótimo e a conversão de attack speed excedente em bônus AD foi de 60% para 70 o dano físico da skill foi de 8 a 20 para 15 a 27 com um scaling de AD que aumenta um pouquinho mais o que isso aqui significa? claramente gente o early game da Zeri está muito bom agora está muito bom os status base estão muito bons o Q está melhor menos o range o range foi um nerf grande mas o Q está dando mais dano já vem mais coisas aqui embaixo mas eu já garanto que a fase de rotas ficou melhor eles querem tirar a Zeri do ponto de ser um AD carry que quando escala ganha o jogo sozinho tipo o Zeri e o Yumi como a gente viu lá então eu acho que até aqui a gente está conseguindo isso ela talvez fique forte mais forte realmente em fase de rotas e mude qual que é o campeão o dano do W dela agora não é mais mágico é físico o que permite as pessoas itemizarem melhor contra ela o dano físico de 20 a 160 passou para 20 a 180 escala mais com AD e menos com AP o cash time antes era 2.5 sua velocidade de ataque agora é 0.55 até 0.3 baseado no seu attack speed ou seja cash times mais fixos e menos esnobolados mas que também mexem com o attack speed a velocidade do missal aumentou e o tempo que você caça aumentou um pouquinho resumindo é mais fácil de você itemizar contra e teoricamente ela não vai ser tão rápida no começo do jogo então é uma pessoa mandou no chat me xingando falou que deram um host foi no caso o leak link e que a pessoa estava dormindo e sonhando comigo falando bom dia para fechar o EUR no caso do E dela o custo de mana foi reduzido só aumentando no primeiro nível o cooldown foi diminuído nos primeiros níveis também agora ela muda o E dela antigamente você ganhava aquelas balas de passagem que penetravam você continuou ganhando isso mas mudou como é que funciona agora por 5 segundos depois de usar o E a Zeri vai ganhar as balas de trovão dela e o Q dela vai dar um dano adicional para os inimigos para os primeiros inimigos acertados como é que vai funcionar isso ela vai dar de 20 a 28 mais 20% de AP mais 12% do bônus AD no primeiro alvo que ela acertar com o Q dela esse dano é aumentado até 65% baseado no critical dela lógico que ela que se faça crítica e o dano que ela vai acertar nos caras de trás antes era de 60 a 100% agora é 80 a 100% a visão enquanto ela está deslizando no terreno antes era de 850 agora é 1500 o que acontece a maneira como ela vai ficar penetrando com o E dela agora vai ser diferente porque dura 5 segundos então é muito mais baseado no ataque speed dela do que outra coisa você vai querer ter um ataque speed melhor para poder castar mais Q para poder bater mais então assim antigamente o E dava se não me engano era 3 aos ataques que eram buffados e o E como o E reduzia o cooldown quando você acertava pessoas você meio que ficava com isso com um uptime muito grande agora é 5 segundos então é menos abusivo de reset isso aqui fica elas por elas não é necessariamente um nerf mas é um nerf é um nerf em geral se você olhar o R dela que a gente vai ver agora primeiro os ataques carregados da Zeri não dão mais quando ela dá R não dão mais 5 a 15 de danos bônus mágicos isso aqui passou agora para cá o R dela a explosão do Team Lightning dela de 450 foi para 650 de range então aumentou o dano em cast 150 350 para 335 aumentou o dano base aumentou o scale agora mudou um pouquinho se o R da Zeri acertar pelo menos um campeão ela ganha 10% de move speed 30% de ataque speed e ganha os ataques que dão chain que ficam pulando em pessoas por 5 segundos bater em campeões com o Q é um auto ataque e dá um refresh nisso por 1.5 segundos aí está escrito esse buff não pode ser estendido para mais do que a sua duração original então ele não pode passar de 5 segundos não pode fazer mais que isso você pode ganhar até 5 segundos de novo acertaram campeões inimigos dá para 0 e 1 stack 3 para ataques gritados de overcharge por 1.5 segundos 0 e ganha 0.5% de move speed por cada stack de overcharge estacando infinitamente então vamos lá primeiro que ela vai estacar muito bem nos move speed segundo que vão ter duas move speeds tem a move speed dela acertando o R em alguém tem a move speed dela acertando campeões eles dividiram lembrando que a passiva dela agora não mais estaca multiplicativamente por overspeed resumindo estudo aqui que parece longo você não vai mais ser kaitado pela morte com a Zeri quando estiver com encantador no mid late game ela não vai sair do controle tão facilmente como saia antes no entanto ela continua um campeão com range absurdo e com mecânicas para poder te kaitar então ela vai te kaitar só não vai ser tão impossível de lidar quando estiver na frente em compensação ela vai perder capacidade snowball e força late game mas vai ser mais forte na fase de rotas esse é o resumo ela é menos frustrante de jogar contra também porque ela vai ela vai sequestrar o jogo tão fácil principalmente com encantador algumas mudanças na jungle a gente vai ter 20 o dano dos companions dos petzinhos reduzido antes era 20 agora é 16 e eles escalam um pouquinho menos com a vida vida máxima eles foram de 4% de vida bônus para 3% de vida bônus máxima não bônus mas eles também escalam com armadura e resistência mágica o que ajuda certas builds de tanques melhor do que 1% de bônus vida agora depois da primeira evolução os companheiros da jungle vão consumir dois dos biscoitinhos bônus quando você matar monstros e ganhar os benefícios respectivos o que é um grande buff significa que se você estiver gankando ou lutando um objetivo neutro você vai recuperar esse gold facilmente que você perdeu gastando seu tempo deixando a jungle parada em compensação o bônus gold que você vai ter dos biscoitos foi de 50 para 35 falei isso na patch notes passada que isso estava completamente absurdo e você estava ganhando muito gold na jungle do nada a Riot mexeu nisso isso aqui é um nerf gigante na jungle tá gente você clirar mais devagar é um nerf esses 4 aqui que você perdeu de dano do patch que dificulta muito para campeão off-hole na jungle está batendo muito e esse gold do biscoito reduziu muito porque o meta eu acredito que ainda vai continuar o meta de full clear mas estava um meta de full clear muito forte agora está um meta de full clear mais calminho o dano em monstros épicos antigamente não sei se vocês viram antigamente não o patch passado eles falaram que você dava 20% a mais de dano dos monstros da sua jungle e 20% a menos do cara comparativamente era 20% a mais do seu e dano normal do adversário para evitar invades tanto assim mas alguém errou e fez com que você também desse esses 20% de dano a mais em baron dragon arauto e baron dragon arauto e dragão ancião então meio que a maioria dos junglers estavam conseguindo solar ou fazer tipo em 2 em 3 objetivo neutro muito fácil então isso aqui nerfa completamente isso porque os monstros neutros né os épicos que você disputa dragão barão e arauto vão tomar 20% a menos de dano do jungler nossa cara tá difícil minha garganta acho que amanhã vou ficar sem voz mesmo esquisito os campos da jungle o gromp o gromp o gromp agora ele tem um ataque menor ou seja você pode caitar ele mais fácil e a galinhona ou a comina grande também o rende o alcance dos lixes que você pode não do lix de você der lix pra alguém mas sim de você ter a coleira ou seja aquele círculo agora é um pouquinho fora do centro de spawn pra você poder caitar melhor tanto a galinha quanto o gromp quanto que for a experiência que você ganha dos campos antes era de 1 até 1.35 de multiplicativo do nível 1 ao 9 agora é 1 até 1.45 isso é bom isso é algo que ajuda você a ter muito mais facilidade pra caitar a campo ajuda campeões estranhos que estavam jogando a caitar melhor mas em geral a jungle foi muito nerfada porque perdeu muito gold nesse patch e também clear time a jungle era by far uma posição muito acima da média nesse aqui algumas coisas são planejamento de objetivo isso aqui é uma ótima mudança que você clicar nos objetivos no minimapa dar aquele pingzinho que você quer ir pra lá não vai mais iniciar os votos de objetivo e vai mostrar o timer na informação no chat ótimo porque antes meio que se você clicava no tempo do objetivo tipo vai nascer o drake em 1 minuto pro seu time ele automaticamente botava votação e isso podia poluir a interface melhor ainda agora o mais cedo que os jogadores podem votar é 90 segundos antes do objetivo nascer e não 75 isso aqui é meio irrelevante meio e pra fechar o voto pra contestar um objetivo não vai mais acontecer automaticamente 30 segundos antes de qualquer objetivo spawnar então essa é a melhor mudança de todas porque eu demorei de certeza disso mas literalmente quando eu toquei o objetivo nascia no mapa tinha uma votação sempre ah era 90 agora é 75 ah tá o de cima aqui quer dizer que você tem menos tempo pra votar o que é bom também mas era 90 desse tempo pra você poder começar a votar agora é 75 mas aqui é irrelevante isso aqui não muda tanto o que muda é esse aqui tipo antes 30 segundos antes do objetivo nascer sempre tinha votação sempre porque era muito irritante obrigado por ter tirado o Clash do Aran o conteúdo do mítico que a gente vai perder aí algumas skins e pra competitivo tem algumas coisas legais ainda calma não acabou ainda não ainda tem coisa demais primeiro que recomendações de runa eles adicionaram recomendações de runa finalmente pra todos os modos de jogo as recomendações elas vão ter a ver com o seu campeão sua posição e vão ter opcionais também vai ter recomendação também de itens eles vão ter update como os itens eles vão ter update em todo o patch todos os jogadores vão ter uma runa de página temporária que é recomendada e você vai ter ela a cada campeão select pra salvar permanentemente uma recomendação ao seu campeão você pode adicionar ela na partida pós-jogada então você sempre vai ter uma seleção de runa que você pode escolher ali e as 5 runas principais que eram o gelinho aquelas 5 que tinham prontas desde o início foram removidas isso aqui é ótimo pra ser bem sincero isso aqui é uma coisa boa boa em geral porque se você esquecer de fazer runa ele vai te dar uma runa boa é meio que isso se você fizer a runa você vai sempre fazer uma runa bonitinha fofinha o que isso aqui muda no final das contas é lógico gente que ele vai te entregar uma runa padrão e tentar ajustar pro jogo mas ele não vai conseguir ler por exemplo que o cara que tá eu acredito que não pelo menos você tá contra um campeão AD na jungle e no top você é o top laner então você vai querer armadura ao invés de HP armadura ao invés de resistência mágica ou vai ler que é melhor você ter na cidade na runa do que ataque speed isso ou que você vai preferir ter um bodyplating ao invés de um gente ser vigorante acho que a runa ainda vai ser algo que você vai ter que estudar pra cada situação mas caso tenha paciência um pouco mais casual ele vai te dar uma runa boa independente agora troca de posição na ordem de pick agora nas partidas que tem matchmaking durante o draft durante a declaração de ban declaração de pick ban e a fase de pick você pode pressionar um botão press no aliado pra trocar de ordem com eles quando tem 5 segundos faltando numa fase uma troca em progresso vai ser cancelada se você ordenar essa troca e for declinada você pode iniciar outra troca com esse jogador isso aqui é algo que já tinha no iDrift você pode ficar trocando pra conseguir aí ou blindar o seu pick ou descer o seu pick ótimo a troca de campeões durante a fase de preparação agora é iniciada pra clicar no campeão aliado ao invés de um botão lá né e campeões vai ter umas fontes e desmudar algumas coisas de fonte de campeão e texto pra consistência isso aqui é muito bom poder trocar de posição é uma coisa que deveria ser o mínimo lembra isso aqui não é trocar de isso aqui é diferente tá gente é você trocar de eu sou o AD Carry eu quero ser o Jungler eu sou o primeiro pick eu quero ser o último mas manter a minha posição entendeu anonimidade anonimidade da TIP SELECT tava um pouco difícil de ler aliado 1 aliado 2 aliado 3 aliado 4 aliado 5 então agora você vai ser o Grompy o Lobo Aquamina o Krug e o Arongueja na tela de seleção isso aqui é muito hype porque você vai ser o Aronguejo sensacional mano sensacional melhor mudança do patch sem sombra de dúvida eu quero ser o Aronguejo sempre sistema de comportamento então pra quem não sabia as recompensas de final de temporada de honra vão ser entregas nesse patch inclusive o Malzahar que vai o Malzahar 3 honras vai ser entregue pra quem for honra 5 né aí vai receber o Malzahar de acordo com como você terminou na temporada e no Aronguejo agora pra você ficar a FK se não é mais 90 segundos e sim 120 segundos ou seja você pode ficar esperando o item sim algumas mudanças de qualidade de vida então você agora consegue selecionar seus campeões favoritos na Champions Select bem fácil e uma seleção por preferência tá salva ali algumas mudanças que eu tinha falado que chegaram é que número 1 o tamanho dos pinks foi reduzido foi removido reduzido, perdão agora o pique de push ele tem um barulho melhor e todos os barulhos na verdade estão mais polidos a segunda melhor mudança do jogo que não é você ser um aronguejo e que eu reclamo na stream sem parar rufem os tambores a defisdense não vai mais interromper do seu rical quando você estiver sangrando isso é bom demais isso é tipo suco de graviola isso aqui é sensacional isso aqui é sensacional é muito chato quando a defisdense tira seu rical principalmente quando você é um jungler você faz o campo e né sensacional alguns bug fixes eu li bem rápido aqui eu não achei nada que necessariamente era tão relevante a não ser isso aqui primeiro fixado um bug onde o que é do nar ia para uma direção diferente se um comando de movimento fosse colocado quando o boomerang estava chegando foi o bug do mundial né do nar então eles estão consertando praticamente um bug do mundial por pet né vamos ver o que mais hum ah isso aqui do Ivan é um bug fix mas nada tão relevante não eu não vi mais nada aqui que era necessariamente bastante coisa do Jack Shaw na realidade né então vamos lá um bug onde a porcentagem de armadura e MR que o Jack Shaw aumenta não calcularia certo e também iria gerar stacks do do Voidborne depois de um time para morrer eu vi isso acontecendo na minha frente acho que de resto tem mais coisa mas é muita coisa do caçante e nada realmente relevante essa aqui era legal que a Camille estava falando globalmente para as pessoas não era da sua cabeça quando tinha uma Camille programa ou projeto no BR não sei se vocês sabem mas as skins programa chamam programa lá fora aqui elas chamam skin projeto porque skin programa ia ser meio esquisito né então a Camille antes ela ficava falando na sua cabeça o tempo todo se tivesse alguém com esse skin no jogo aliado ou inimigo você ficava ouvindo ela falando as frases dela o jogo inteiro então que bom que eles arrumaram isso aqui as skins eu vou falar delas mais pra frente skins maravilhosas principalmente da Diana e do WW mas em geral só skin maravilhinda aqui a gente vai falar deles dela em breve nos shorts perfeitinho é isso aí temos a última patch notes do ano está entregue rapazeira eu estou quase literalmente sem voz eu estava na força aqui do sacrifício com a água espero de coração que vocês tenham gostado muito da patch notes espero de coração que vocês tenham gostado de ficar todas essas patch notes comigo e calma que ano que vem tem mais sessão 13 está chegando e vai ter o B vai ter o hotfix 12.23B em breve esse é o A vai ter o B talvez seja um C a gente vai se ver muito aí então é isso se você gostou do trabalho se você curtiu se inscreva aí no canal um beijo um abraço tchau tchau